Você me inspira tanto. É de partir o coração. Vocês são super-heróis. Sério? Ah, somos super-heróis. Ah, tá. Consegui botar as crianças pra sair. A gente paga boletos. A gente odeia fazer a cama. A gente casa. Foi amor à primeira vista. E sabemos que de tudo. Nos botar no pedestal é legal. E tudo bem ficar com pena. Mas só quando formos vistos. Vamos de vocês. Conseguiremos vencer todas as barreiras. Que nos separam. Que nos separam.